Os dois contêineres adaptados para serem celas instalados no Instituto Penal de Novo Hamburgo estão recebendo presos. O projeto foi viabilizado pela Vara de Execuções Criminais Regional da Cidade, com investimento de R$ 70 mil, como alternativa para a superlotação das delegacias da região. É que antes, quando o limite de 12 presos aqui das celas da Delegacia de Pronto Atendimento de Novo Hamburgo era excedido, os presos a mais eram enviados aqui para o pátio externo. A gente ainda tem aqui colchão, algumas cadeiras e até essa corrente aqui de vai e vem, onde os presos eram mantidos. Agora, além dos presos de Novo Hamburgo, também o excedente da Delegacia de Pronto Atendimento de São Leopoldo está sendo enviado para os contêineres Sela. A delegacia não é um presídio. Ela não dispõe de recursos e nem de estrutura própria para abrigar o preso. Ela não tem colchão, ela não tem travesseiro, ela não dispõe do alimento, ela não dispõe da medicação. Isso tudo se faz necessário a qualquer ser humano, independente da sua condição. Já chegamos em torno de 30 presos dentro das delegacias, isso vem a normalizar agora. Na primeira experiência, os contêineres foram usados para depósito de arquivos da primeira DP. Depois, veio a ideia do uso como celas no Instituto Penal, aproveitando a estrutura de segurança do local. Cada contêiner tem 6 metros de comprimento e 2 metros e 40 centímetros de largura. O manuseio e a alimentação estão a cargo da SUSEP. A segurança externa está com os brigadianos da Força Gaúcha. Neste momento inicial, são 7 presos de Novo Hamburgo e 8 de São Leopoldo. Mas a capacidade total é para 32 presos, enquanto aguardam vagas no sistema penitenciário. Isso vem a minimizar o nosso problema nas delegacias de polícia, fazendo com que os nossos serviços voltem ao normal, fazendo com que o policial civil passe a exercer a sua função de policial civil, instruindo procedimentos policiais, fazendo atividades de investigação, bem como os policiais militares e guardas municipais voltando às suas funções de origem, seja o patrulhamento extensivo nas cidades afetadas por essas DPPAs.